O que é o acréscimo numa falsificação de uma assinatura? Se você não sabe esse tema, fique até o final desse vídeo que eu vou te contar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Olá, meu nome é Glebi Prete, sou juiz, arbitral e também sou perito grafotécnico. E o meu objetivo é falar da Jusexpert, jusexpert.com, que é o melhor curso de perícia grafotécnica do Brasil. Já tenho experiência na docência, tanto em faculdade como em pós-graduação, há mais de 20 anos. Sou advogado também. Então a gente sabe exatamente o que o mercado está precisando dentro de processos e sempre oferecemos esses cursos para todos os nossos alunos. Então não deixem, pessoal, de acessar as nossas plataformas digitais, jusexpert.com e verificar quais novidades que com certeza vai se encaixar para você. Antes de adentrarmos ao tema que é o acréscimo, deixa eu pegar mais um nomeado aqui da nossa escola, que é uma prova viva de que realmente nós temos os nossos alunos nomeados por esse Brasilzão todo. Quem é? É o Simval, não é isso? Isso, gente, é o Simval aqui. Olha que bacana. Simval, perdão, Simval Ferreira. E ele comenta aqui conosco, né, gente? Nos últimos minutos do segundo tempo, olha o gol aí, ele comentando, né, brincando. E é o TJ, onde se vê o Ceará, né, Simval? Ceará também manda muito bem. E vejo que os nossos alunos, gente, eles não moram, muitos deles não moram no Ceará. E são nomeados no Ceará. Então, Simval, quero parabenizar você. Então, meu, muito obrigado. Fico muito feliz em receber essas informações. Com o tema aqui da aula, professor, o que são acréscimos? Gente, acréscimos nada mais são do que enxerto que é feito na assinatura para poder parecer com aquela original. Então, acréscimo quando a pessoa vai incluindo mais informações, que pode ser tanto intervocabular, ou seja, entre os vocábulos, pode ser interlinear, ou seja, entre as linhas. Pode ser para substituir uma palavra e retirada outra. Pode ser no final das linhas, quando tem um espaço maior. E também, gente, o que medeia o final do texto. Normalmente no contrato, nós falamos que foi acrescido, acrescentado de mais informações sobre esta situação. Então, nós temos que nos atentar exatamente o que, gente? A tinta, que é diferente. O punho, né? A pressão, que é diferente. O reflexo é totalmente distinto. Tá bom, gente? E, claro, todas as diferenças oriundas daquela assinatura. E, consequentemente, do complemento que é feito àquele contrato. Nós podemos encontrar de várias maneiras. Principalmente quando a mulher se separa do marido e ela usava lá o sobrenome do marido. Aí depois é feito o que, gente? É feito um acréscimo com o nome dela quando ela começa a assinar como separada judicialmente. Tá? Então, isso também é questão de análise. Bacana, não é? Gostou desse vídeo? Então, por favor, gente, compartilhe, comente, curta e, consequentemente, acesse nossas plataformas digitais. Como jusexpert.com Tchau! Tchau! Tchau!